Então galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Dicas do Mecânico Como o título já disse Que cuidado eu devo ter na hora de trocar o filtro da HR16V Que cuidado você tem que ter só limpeza, né? É, limpeza e colocar o tudo cheio pra não dar entrada de ar É, agora no caso aqui, esse é o filtro principal Esse é um filtro colocado Que é pra tentar reter aquele pozinho famoso Que sai da bomba de baixa E vai pro tanque e depois retorna pro filtro Então, pra isso é adaptado esse filtro aqui No caso agora vamos ver aqui o filtro principal Como ele tá de sujeira e depois vamos ver o filtro auxiliar Mas traque-fum aqui, vamos ver se tem sujeira dentro do principal Agora vamos ver o auxiliar Agora nós vamos ver o auxiliar Uma mexidinha aqui pra poder A sujeira se movimentar, né Matrão? E descola a dele Mostra aqui o odor, Matraca Vê se foca aqui, ó Na parte de cima, pegando de cima É, se você vê um pozinho brilhoso É da bomba, baixa mais o celular, Matraca Pra pegar o... Não sei se tá dando pra focar, mas esse tá bem mais sujo Do que esse Então o que acontece O filtro Esse filtro auxiliar Ele é o primeiro que recebe a sujeira A sujeira passa dentro dele Filtra, passa Vai vir pro principal Aí Pôr Aí pra ir pra bomba Então agora o que que vamos fazer Nós vamos tá limpando tudo Pegando o filtro novo e vamos tá instalando Agora nós vamos tá colocando o filtro principal Então o que que vamos fazer Nós vamos colocar ele já cheio Pra nós não termos problema, né Matraca? É Agora ele tem uma... Deixa eu pegar aqui, Matraca Olha o corpo que vai Aí, ó Peguei Então agora nós vamos tá Introduzindo ele Agora Basicamente vestindo a roupa dele Coloquemos ele aqui Vai duas porcas E ele vai instalado Aqui Então Nós vamos colocar duas porcas E vamos instalar ele aqui Então Agora o Matraca vai afastar um pouquinho de lado E nós vamos tá colocando As porcas são essas duas E agora Vamos colocar o parafuso, né Matraca? Tá ligado Ele vai aqui, ó Nessa região ali Aí depois nós vamos tá colocando o outro Só que nós vamos deixar ele por último Agora por que que nós Agora por que que nós vamos colocar o filtro já cheio Pra facilitar o nosso trabalho Pra depois nós não tá precisando tá sofrendo pra sangrar, né Matraca? É Então agora Vamos apertar aqui todos os parafusos Só um minutinho nós voltamos Já Agora como pode ver nós já apertamos o suporte do filtro Agora tire as crianças da sala As imagens que vai vir a seguir são imagens fortes É aquela gambiarra bruta Vem, Matraca Vamos aqui, Matraca Então agora Pra colocar o filtrozinho auxiliar Nós já colocamos ele cheio também É Agora nós vamos tá colocando um suporte Que Não foi nós que fizemos Mas o cabo é meio danado Então Nós só tá replicando o que tá feito Então não nos culpem O cara é um gênio Aí Aqui agora Agora é o seguinte É Nesse filtro aqui Tem a Deixa eu ver se o Matraca consegue pegar A setazinha de entrada Então nós vamos ligar a mangueira que vem do tanque Aqui na setinha Então vamos tá colocando ele aqui A mangueira que vem do tanque é essa Então vai ser Aonde, Matraca? Esse aqui Então nós vai tá ligando ele aqui Agora vai ser essa outra Essa outra vai ser a mangueirinha que vai vir daqui Pra entrada do filtro principal Então vai ser daqui pra cá Saída com entrada Vamos colocar a segunda mangueira Faz tu um pouquinho Matraca Senão tu vai tá atrapalhando Filma um pouquinho de lado Mangueirinha firme, né Matraca? Tá ligado Agora vamos apertar da parte da frente Agora essa aqui é a que vai lá pra frente Que vai pra bomba de baixo É, o óleo vai A bomba vai puxar o óleo por aqui Vai sair aqui Entra aqui e sai por essa outra mangueira ali Vai sair ali Então agora vamos tá Colocando a última mangueira Que é a que vai Pra onde mais a treca? Pra bomba de baixo Bom, agora tá encaixado Agora vamos pro sensor Tá ligando o sensor E ele vai preso aqui Tá preso, preso Agora nós vamos tá dando a partida Agora nós vamos tá dando a partida no veículo É, nós colocamos filtro cheio Então não precisa nós tá sangrando Nós colocamos cheio Não precisa sangrar É, agora vamos deixar na lenta Pra ver se morre Se tiver com entrada de ar Ela vai morrer Se morrer o que é que nós faz Matraca? Nós revive Não, nós estamos no SAMU rapaz Nós não estamos mesmo É, agora Vamos dar uma aceleradinha Então, aqui ó Matraca É, aqui o que que acontece Se por um acaso É, diversidade de entrada de ar E tem essas duas sangrias Nesse parafusinho aqui E nesse aqui Mas como a gente colocou cheio disso Não precisou nós tá fazendo isso Ponto mesmo É, tá na marca lenta Não tá apoiando Ou nada Então não tá com entrada de ar Foi isso que eu já estava E agora pra todos Que nos assistiu até aqui Muito obrigado Se for trocar com fio cheio Não dá entrada de ar Mas todos que nos assistiu até aqui Muito obrigado Isso aí é pra galera Valeu Valeu